Porque Chora No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou, trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Foi egoísmo seu E agora Chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora Chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Porque Chora Sim, no jogo do amor eu não fui desleal Você jogou, trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Foi egoísmo seu Foi egoísmo seu Existem marcas do seu peito Existem marcas do seu abandono Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora Chora Chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrer E diz que tá morrendo de saudade E diz que tá morrendo de saudade Agora sim Agora sim Melhor o fim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Agora Chora Chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram o sono E agora Chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Chega mais pra mim Marrone Obrigado, Manda Calypso Por que chora assim Por que chora assim